Fernando, o trabalho social, eu acredito que são missões que Deus coloca na vida da gente, no coração da gente, que planta no coração da gente, que você já vem com ele. Eu, quando eu mudei para a Imperatriz, lá tinha um abrigo. Eu tenho um sonho muito grande de fundar ainda um abrigo. Eu sempre falo que em paraíso, eu não sei se um dia Deus vai me deixar realizar esse sonho. Mas, como lá tínhamos abrigo, João XXIII, e eu já era simpatizante. Então, todo final de semana que tinha, eu fugia lá de casa. Meus pais moravam na roça e eu ficava na cidade para estudar. Então, eu fugia para ir ajudar lá nesse abrigo, João XXIII, a cuidar das pessoas idosas. E isso com que idade, Dona Argel? Eu estava com 15 anos, quando eu cheguei. E aí já comecei a ajudar. E aí fui me tornando aquela voluntária, involuntária. Porque eu chegava lá e eles vinha essa menina, essa menina de menor, essa menina está aqui, mas ela tem muito boa vontade e tal. Aí tudo que meu pai trazia da fazenda. Quando ele ia embora, que trazia sempre a mais, você sabe que fazendas, as coisas tinham bem mais... Fartura. Fartura. Então, tudo que ele trazia a mais, era um peixe, era um arroz, era uma coisa. Quando ele ia embora, eu o levava para o abrigo. Sabe, vou ajudar lá sempre. Comecei por aí, Fernando. E daí esse meu interesse social foi só crescendo. Porque você vê a felicidade de uma criança quando ela está com fome, que você alimenta. Quando ela está doente. Qualquer ser humano que adoece, ela adoece a família inteira. Esse abrigo era para crianças? Não, era para idosos. Para idosos. Mas aí de lá partiu. De uma coisa, você vai puxando a outra, né? Aí um lado social, o outro vai indicando, o outro vai falando. Aí você já vai para casa, já ajuda uma família, já vai para outro lugar. Agora, sobre o hospital, esse veio e pintou aqui. Nós vamos falar do hospital, mas eu quero que a senhora comente uma história aqui. Nós recebemos aqui o pastor Léo Janis Neiva, da comunidade terapêutica, né? E ele contou uma história interessante, que a dona Raquel foi responsável por muitas coisas ali na comunidade terapêutica, né? Inclusive a área lá, né? A chacra. Mas disse que de início precisava de muitas camas, dona Raquel. Onde é que a senhora achou tanta cama para doar para a comunidade terapêutica? Olha como é que é a vida, Fernando. Fernando, você estava aí falando agora sobre o Hotel IP, né? Que hoje é o primeiro dia dele. Olha como são as coisas de Deus. Porque esse Hotel IP, quem reformou, quem comprou ele, reformou, fomos nós. Olha só que coincidência bacana. Isso. E essas camas que você está me procurando aí, saíram do Hotel IP. Olha aí. Só que ele não tinha o nome de IP, ele chamava o Gaua Hotel, que é o meu sobrenome, Hotel. Então ele foi reformado e eu quis trocar tudo, eu quis zerar tudo, Fernando. E aí foi na época que surgiu o pastor Léo Janis, com as dificuldades da comunidade. E aí não tinha, o pessoal lá dormia nos colchões, no chão mesmo. Aquele pastor sofreu muito com essa turma aí. E aí eu fui e levei lá no hotel, quando eu troquei as camas, e falei, pastor, o que é que o senhor acha? E ele falou, nossa, ele chegou, porque o pastor Léo Janis é muito emotivo, né? Ele chegou a chorar de felicidade, de alegria, de ver as coisas. Não foi só as camas, foram os lençóis, tudo, porque eu coloquei tudo zero. Então hoje eu estava, quando você começou aí, eu falei, como é que são as coincidências da vida, né? Justamente esse hotel começou a história da comunidade com esse hotel. Foi na compra desse hotel que as coisas começaram a acontecer, para a comunidade vinha a acontecer. Vinha a se formar de fato e de direito. Existir de fato e de direito. Porque ele existia com ela, mas ele vivia de aluguel para cima e para baixo. E por coincidência, eu querendo ajudar uma amiga minha, que o filho estava envolvido com drogas, aí eu procurei quem mexia com esse tipo de tratamento. Aí me indicaram o pastor. E eu fui lá para conseguir uma vaga para esse filho dessa amiga. E lá chegando me deparei com um trabalho bonito que ele fazia, né? Sozinho, com a ajuda da igreja dele, que é uma igreja pequena. E ele, naquela luta, naquela peleja com aquele pessoal, eu falei, não foi à toa que Deus me trouxe aqui. Na realidade, o menino não quis ficar. Ele, quando a gente, o Léo Janis alugou uma chacra, ele só fez a pintura, ele é pintor de primeira. Até hoje, infelizmente, ele está no mundo das drogas. Infelizmente. Grandes talentos, né, dona Raquel? Infelizmente, grandes talentos. E ele foi, eu sempre falo que o corresponsável foi ele, né? Mas ele falou, eu não fico. E lá no Léo Janis só fica quem quer, porque não pode ficar forçado. E ele fez a pintura da chacra todinha, fez todo o trabalho que tinha para fazer e não quis ficar, Fernando. E daí nasceu a minha história com o Léo Janis, que eu nunca quis que ninguém soubesse. Eu nunca falei. E nós estamos falando aqui, né? Isso, mas hoje não. Com a política veio e aflorou e falou e todo mundo ficou sabendo, né? Mas eu penso assim, serve de inspiração para outras pessoas, né? Isso. Também ajudar, né? Estar junto, né? Mas a gente, quando é tímido, assim como eu, eu falo sempre, quando a gente vem da roça, Fernando, a gente traz uma timidez que é da gente. Então a gente fica pensando, eu vou falar isso, vou fazer isso, vou aparecer nisso. A pessoa pensa que eu estou interessada em outra coisa, né? Quero me promover e eu não tenho intuito de me promover em nada, a não ser ajudar o próximo. Porque o meu coração dói quando eu vejo as pessoas sofrerem e a gente ter condições e não ajudar. Então isso aí faz parte de mim. Só sou eu, a Raquel é essa aí. Aproveitar e falar desse trabalho que é magnífico. A dona Raquel já está falando aqui, né? Mas você que tiver a oportunidade de contribuir com a Comunidade Terapêutica Jovens de Valor, que é o pastor Léo Janes, né? Procure aí na internet, você vai achar os contatos. É um trabalho sensacional na recuperação de dependentes, né, dona Raquel? Igual você falou, né? Pessoas talentosas, artistas, pintores, profissionais de todas as áreas, né? Que de repente, numa circunstância da vida, né? Ou do que rodeia, né? Se perde. E cai numa dependência cruel dessa, né, Raquel? E pra sair não é fácil, Fernando, que a gente tem visto lá. E eu tenho visto muito, assim, a mão de Deus lá na comunidade, porque só ele. Porque remédio, essas coisas, a pessoa... É vício, né? Todo vício é complicado. Então é muito difícil sair. É muito fácil pra entrar e pra sair é muito difícil. Quantos pais de famílias, né? Porque você imagina você ver o seu filho pedindo pra você não fazer uma coisa dessa e o vício ser mais forte do que isso, né? Então é uma coisa destruidora. Então quem puder ajudar, eu sempre falo, vamos ajudar a gente. Porque ninguém sabe o dia da manhã, né? Isso aí é muito importante. Siga o exemplo aqui da nossa convidada, né? Ajude, né? Dona Raquel, que foi peça fundamental nessa sede que eles estão lá, né, dona Raquel? Você também contribuiu fortemente, né? Eu cansei, Fernando, de ver eles mudando. Quando eles alugavam a chácara... Na época era no Jardim Paulista. Isso, começou no Jardim Paulista. Aí quando eles arrumavam a chácara, que limpava tudo, porque tem muita mão de obra lá, muito homem, né? Aí quando o dono da chácara via a chácara toda arrumada, o que eles faziam? Eles pediam pra desocupar. Quando tava toda plantada, de mandioca, de horta, aí eles pediam. E aí acho que eu, na terceira ou na quarta, que aí eu passei a acompanhar. Aí na terceira ou quarta vez que eu vi ele tendo que sair de uma chácara, e sem ter pra onde ir, pagando aluguel, e naquela peleja, aí eu pedi adeus. Juntamos uns parceiros, que na hora só ficou um parceiro comigo. Nós éramos seis, mas aí na hora H que viram que tinha que desembolsar, porque não é fácil, Fernando. E esse parceiro gosta que fale o nome dele? Esse parceiro, ele não gosta não, mas nós temos que falar. O nome dele é Claudimar, o apelido dele é Fofão. Fofão, no relação. Então foi nota mil, ficou Deus, eu e ele. E a gente acabou comprando a chácara do Paulinho, da sorveteria, onde até hoje é a sede da comunidade jovem de valor. E tem um pomar maravilhoso lá, laranja demais, né? Tem tudo lá, né? Criação de galinha. De galinha, de porcos, tem tudo. É uma fartura. Então eu hoje tenho muito orgulho de ver que, graças a Deus, eles se alimentam, eles vivem daquilo ali, né? E aí tem uns momentos de orações que fortalecem mais ainda eles espiritualmente, né? Tem um pastor Léo Janes que eu vi, eu vi uma vez, me emocionei muito, Fernando, quando ele estava numa dificuldade muito grande para manter lá, antes de dar a compra da chácara. Eu falei assim, eu cheguei para ele e falei, pastor, chega de sofrimento. Por que que o senhor tem que sofrer desse jeito para tentar salvar as pessoas? E se ninguém está te ajudando, se você está numa dificuldade desse tamanho, como é que pode? Ele chorou igual uma criança, Fernando. Ele falou, eu amo isso que eu faço, eu amo. A gente precisa, dona Raquel, salvar vidas. Essas são vidas que vão embora. Se a gente não cuidar, elas vão embora. Porque o vício leva para a morte mesmo, né? Aí, desse momento em diante, eu falei, não é justo. Eu querer tirar ele de uma obra tão bonita que ele está fazendo, sendo que eu posso dar uma força a mais, uma mão a mais. Mas aí foi quando eu fui atrás dos nossos parceiros para nos ajudar a ajudá-lo. E na hora ficou eu e o Claudimar e o pastor Léo Janes, né? Graças a Deus e o Paulinho, com a maior boa vontade do mundo, deixou de vender a chácara mais caro para outros, em cima de mim, para poder ajudar. E foi uma grande forma de ajuda que ele deu também, né? E hoje estamos aí com a chácara, ele está aí, eu não estou aí. A chácara foi doada para a comunidade. Outro dia me perguntaram isso, no nome de quem que foi passada a escritura. Então, aproveitando o momento aqui para esclarecer, foi doada e a escritura era o nome da comunidade Jovens de Valor. É o patrimônio daquela comunidade. E foi dada de muito bom coração. É, e os frutos estão aí, né, dona Raquel? As pessoas lá sendo atendidas, muitos já voltaram aí, né? Tantos anos lá, já voltaram ao convívio com a família, a sociedade. Isso é um preço sensacional, hein? Isso não tem preço. Isso não tem preço, Fernanda. Isso é que me alegra muito. É o que eu te falo. Essas coisas sociais, só Deus explica. Porque não tem preço, não tem nada no mundo que paga. A emoção que você tem, que você sente, né? A emoção que você tem, 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 que você Obrigado.